Deixa eu colocar agora mais um comentário. Agora não tem nada a ver com moto, tá? Mas é um relato, um desabafo de um brasileiro que me mandou uma mensagem mais cedo. O nome dele é Emanuel Rosa. Ele é de São Paulo. E talvez alguns de vocês ouçam essa mensagem do Emanuel tossendo o nariz, né? Pensando que o canal do Chico é de moto. O que esse caboclo quer ir falando disso? Mas isso aqui é um canal não somente de moto, mas é um canal para a gente conversar. É um canal para a gente trocar ideia. É o momento que eu tenho para poder me aproximar mais de vocês. Eu sou o único canal de moto que faz isso todo dia, de segunda a sexta. E estou aqui sempre ouvindo vocês. Vocês sempre tendo a voz, mandando áudio para cá, trocando ideia no chat, tendo voz sem censura, né? Então, ouçam o comentário de um brasileiro, né? Que está bem... Vai parecer sem sentido para alguns, porque a gente está no canal de motocicleta, mas vocês vão entender, tá? O que o Emanuel está sentindo. Tio Chico, boa noite. Tudo bem? Primeiramente, peço desculpas aí por estar mandando esse áudio aí após o horário comercial. Meu nome é Emanuel, eu sou aqui de São Paulo, capital. E eu queria demonstrar uma indignação minha, um misto de sensação, né? Indignação com medo do que vai virar o nosso país. Tio Chico, onde eu quero chegar? Cara, eu acabei de sair do mercado. Eu vim, comprei oito pães e dois litros de refrigerante. Uma Coca-Cola, sendo mais específico. Tio Chico, vinte reais. Deu a conta. Oito pães e uma Coca. Vinte reais. E eu tenho trinta e um anos e eu ainda fui capaz de viver uma época em que você, com um real, comprava dez pães. E com três reais você levava uma Coca. E aí, fica aí a minha pergunta. Aonde nós vamos parar? Tanto no ramo alimentício, no mundo dos automóveis, motocicletas, em todo o âmbito, né? Todos os tipos de produtos, serviços, onde nós vamos parar? Enfim, eu acho que o dinheiro não merece desaforo, né? Mas a necessidade fala mais alto. Enfim, queria... Eu acho que seria uma boa reflexão aí pra gente... Pra que outros... Outras pessoas aqui na live possam compartilhar, né? Como tem sido o custo de vida. O custo de vida é altíssimo. Eu acho que é uma coisa a se conversar, a se debater, a gente saber como é que está em outros estados, outras cidades. Peço desculpas pelo também do áudio, mas eu acho importante a gente compartilhar aí como é que anda nos outros lugares e pensar como... Onde nós vamos parar. A reflexão de um brasileiro, tá? Aí vai ter um falando faz o L, faz a arminha. Só que, gente, é... Isso já acontece bem antes de 2020, né? Bem antes de 2020 a gente já estava com problemas de... Problemas do poder de consumo do brasileiro. Depois de 2020 a situação piorou por questões óbvias, né? Tudo que nós passamos a partir do 2020, né? Alguns vão ficar fazendo piada porque ele falou da Coca-Cola, mas o assunto é sério, tá? Ele é um brasileiro que está desabafando, aproveitando a live, aproveitando esse momento para falar, tá? Então, não adianta você aí do faz o L ou você faz a arminha. Você vê que é... Só muda a posição, né? É tudo igual. O L e a arminha é tudo igual, galera. Tudo igual. Muda nada. Só posição. sacou? Então, a gente está num processo de... de... perda de poder de consumo já... crescente. Já há pelo menos 10 anos. E a situação está pior. E aí eu vou só refletir já que o... 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 Emmanuel, ele falou de... de alimentício, né? Vocês já perceberam que o leite diminuiu, leite em pó diminuiu, todos os produtos diminuíram, né? Ou diminuiu ou perdeu qualidade. Todo mundo já percebeu isso, né? Só alienado que não percebe, né? O pacote de leite de 800 gramas hoje tem 750, alguns 700. Produtos que vocês comiam e gostavam tinham mais qualidade hoje não tem mais. Porque a indústria ela diminuiu custo diminuindo a quantidade, né? Mantendo o preço e diminuindo a quantidade ou reduzindo a qualidade. Né? E não não tá acontecendo só na indústria alimentícia como principalmente em veículos. E a gente não tá falando só de veículo pra pobre, não. Eu vou citar exemplos de veículo popular e veículo pra rico milionário. Quando você vai pra Yamaha Lander desde 2020 a qualidade da Yamaha Lander caiu. Isso é notório. Quem comprou uma Lander a partir de 2020 percebe que o retentor da bengala dianteira da suspensão dianteira não é o mesmo não é bom qualidade caiu tanto que com poucos mil quilômetros já vaza o retentor a moto ela perdeu mais ainda a qualidade de acabamento e aí vocês vêem as tampas laterais dos motores de 250 da Yamaha e outras questões também que vocês percebem na baixa qualidade de algumas marcas que até então marcas japonesas que até então a gente sempre viu que o japonês ele sempre prezou pela qualidade do material né eu não falo do acabamento em si mas a qualidade do material material com resistência qualidade e que a gente percebe que essas motos populares perderam a qualidade do material porque essas empresas elas querem reduzir os seus custos aumentar maximizar o lucro e entregar um produto inferior né maximizando o lucro e diminuindo os custos agora vamos para o lado da e eu vou falar rapidamente do lado para os milionários que os milionários já perceberam também quem compra hoje uma BMW eu não vou especificar qual a BMW tá mas quem compra uma BMW hoje 2024 comparado com a BMW 2020 2019 até um pouquinho depois percebe que essa mesma BMW zero quilômetro ela não tem a mesma eletrônica embarcada que uma BMW 2019 não tem e você paga mais caro porque aí a indústria claro BMW e Mercedes BMW todas essas essas marcas vão falar da crise dos microchips blá 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 eles poderiam ter mantido a qualidade mas só que eles diminuíram o custo e aumentaram e maximizaram a lucratividade e a gente está falando de produto de milionário de gente rica isso porque eu acompanho alguns canais de veículos de valor agregado e eu tenho que dar fonte a exemplo do excelente corn cars e o corn ele sempre fala disso o corn ele fala de corn cars é o nome do canal ele sempre fala dessa baixa qualidade dos produtos e o preço aumenta e a gente está falando de veículo atual mas não tem a mesma eletrônica não tem o mesmo acabamento até de carros de 4 anos atrás e a gente está falando de mercado de luxo bom se isso está ocorrendo no mercado de luxo imagina para o pobre para o peão para o afegão médio então a gente está numa situação muito complicada estamos numa situação e como é que a gente faz tio Chico consumo consciente consumo consciente não é boicote é você deixa de comprar aquele produto que você entende que não entrega a mesma qualidade pelo mesmo preço poxa mas aí eu vou descer a qualidade não você vai descer o valor do produto vai comprar um outro produto que vai lhe entregar pelo menos a usabilidade vai ter um custo benefício pode não ter o luxo mas vai ter o custo benefício então você deixa de comprar o produto que você estava pensando em comprar desce um pouco mais ou sobe um pouco mais e vai entender que é um produto que vai entregar o que promete o justo existem produtos justos hoje no mercado tem produto que você paga um preço justo e você vai ter o que você busca e é para isso que existe o consumo consciente então esse corte eu queria muito que vocês refletissem não somente nessa questão que o Emmanuel falou da coca-cola do pão gente 20 reais coca-cola e pão antes o pão era 1 real você comprava 10 pães por 1 real como ele falou eu lembro disso então para vocês entenderem como uma economia dolarizada a gente já vive economia dolarizada só que a moeda é real mas a nossa economia é dolarizada e vocês entendam como tudo está complicado seja para o pobre até para o rico o rico menos mal porque a aplicação dele está rendendo juros absurdos e ele paga o rico ele sofre muito menos porque se ele tem dinheiro e ele tem ele tem dinheiro aplicado o dinheiro rende para caramba rende bem porque a taxa selic está lá em cima e o pobre que não quer entender não quer entender não é porque ah não entende não não quer entender porque tudo está aqui a resposta está aqui ah mas eu não tenho dinheiro mas o pouco que você tem se você aplicar estudar e buscar informações de como aplicar seu dinheiro aproveitando a taxa selic alta aproveitando juros alto para você reverter isso a seu favor ao invés de você fazer um crédito e se endividar pagando juros alto você pode usar esse juros alto ao seu benefício como tio Chico estuda busca essa informação como fazer a aplicação como aplicar o dinheiro não é bolsa de valores tá não é mas como você vai aplicar seu dinheiro da forma mais simples de você usar os juros alto ao seu benefício mas infelizmente as pessoas elas querem consumir o que não podem e aí elas preferem pegar os juros e usar contra elas mesmas se endividando e o rico hoje ele aproveita os juros para ganhar dinheiro então por isso que o rico ele sofre menos também além de outras situações tá mas tudo serve como uma inflexão tchau tchau